E caiu o site, foi uma loucura. Que bom, né? As fotos muito boas, só que o pessoal do vírgula é meu amigo, certo? Então, eu pedi pra incluírem algumas fotos que você não autorizou. Ah, aí não vale, né? Inclusive, a foto do cavalo! Nossa! Marcos, então, atenção. Ah, amigo... Não, você não viu, Bob. Eu não vi. Você não viu. Mal já tô imaginando. Marcos Lopes é o fotógrafo. Certo. Aliás, eu peço desculpas pra você, Marcos, pra você, Lívia. Mas eu consegui, através do pessoal do vírgula, o pessoal do mal do vírgula, essa inclusão que só vai valer agora, enquanto o pânico estiver no ar. Boa! Nossa! Quem quiser que aproveite, senão nunca mais, amigão. São as fotos do cavalo. Você acessa agora, www.jovempanfm.com.br. Aí vai ter o ensaio na Galeria 4. Você entra na Galeria 4 e lá está... Rapaz! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Essa mulher maravilhosa. Eu vou matar o pessoal. Não, não vai matar nada. Não vai matar nada. Eu peço pra que os ouvintes... Quem quiser ver que entra agora, o cálice pra sempre. Boa! É sacanagem, né? Você ouviu a do cavalo, carioca? Ah, mas tem que dar uma colher de chá, né, Lívia? Vai. Ah, já está mostrando... Duas horinhas, duas horinhas. Quem quiser ver, vai ver agora ou vai esquecer pra sempre. Boa, boa. As fotos do cavalo. São em... Carioca, você que está aqui... Eu queria ser aquele cavalo. Não, não fala assim. Eu queria ser aquele cavalo. Essa mulher... Não fala assim do cavalo. Eu queria ser, juro mesmo. Aliás, esse cavalo tem nome, Lívia? Não tem nome. Não tem. Não. Se tiver também, eu não lembro. Muito bem. Qual a cor do cavalo que eu não vi? É um cavalo branco. É um cavalo branco. Essas fotos estavam proibidas pela Lívia. É, né? Pois são fotos, eu diria, pesadas. Saiu algo a mais, né? Pô, sacanagem. Eu não liberei essas fotos. Eu vou subir no vírgula, vocês vão ver. Não. A do cavalo... Bom, mas vamos deixar os... Você entra em www.jovempoefeira.com.br. Não acessem, porque eu não quero que vocês vejam essa... Acessa, sim. Essa foto. Não, mas isso não tem... Aliás, tem todas do cavalo. Nossa! Eu não acredito que vocês colocaram isso. Todas do cavalo. Tem do cavalo preto e branco. Ai, ai, ai. Tem do cavalo colorido. Cavalo colorido. É. E tem também aquela da fruta que você tá... Aquela do... Chupando o quê? Manga. Não. Eu odeio manga. Não é manga. Não é manga. Que fruta que é? É uma uva. Uma uva. É uma uva que você tá chupando ali? Verde ou vermelha? Ah, tinha verde e tinha vermelha. Deixa eu ver aqui a... Várias úvulas. Várias úvulas. Que não tem nada a ver com a do cavalo. Não, não tem nada a ver com a do cavalo. Aliás, o cavalo... Veja você. Você se apaixonou pelo cavalo. Não, eu não quero nem ver. Não quer ver o cavalo, não quer ver as fotos dela, não. Não, é que você não viu, Bora. Eu não vi, é verdade. Então, você tem que entrar lá e tem que ver as fotos. Uma vez comigo na hora do break, eu já vou correr pro computador, velho. As fotos do cavalo. O estúdio tá ficando vazio, tá todo mundo saindo daqui. É, não sei por quê. O que que aconteceu? Não, mas peraí. Mas não entra todo mundo, senão trava aqui. Olha. Então entra um pouquinho de cada vez. Isso, vocês combinam no Brasil inteiro e entra um pouquinho de cada vez. Só é provavelmente se não trava. Muito bem. Carioca. Eu queria saber qual é a sensação dela estar nua em cima de um cavalo. Eu queria saber o que você sentiu. Não, porque cavalo você tem que usar calça. É, porque tem cavalo, tem bicho. É um monte de coisa ali. Esse cavalo parece que custa 45 mil reais. O que que é isso, velho? Então ele não é um cavalinho, um pangaré. Ele é o cavalo, né? É o pulo sangue, né? Exatamente. É o pulo sangue. Mas tinha a cela ali, né? Tinha a cela. Pode deixar que eu vou prender você. E também você tirou do lado do cavalo, do lado de um cachorro, é isso? É. Qual que deu mais trampo? O cachorro, porque na realidade não era pra tirar foto com os cachorros, né? Eles chegaram um bando, tinha um set, assim. Chegaram fazendo maior zona. Aí eu fiquei com medo, porque eu não conhecia. Mas eles vieram brincando e tal. Então não teve problema. Mas do cachorro eu não vi. Eu não vi. É, diz que tem do cavalo. É, anda e dos cachorros. É, porque eu liberei a do cachorro e não liberei a do cavalo, entendeu? E trocaram as bolas. É, o Emílio, né? O Pepello. Ah, agora eu vi. Agora eu vi a do cavalo, a do cachorro. Olha a dos cachorros. Que cachorro é esse? É um lavrador? Não é um lavrador. Mas é um belo animal. É um belo animal. Que bicho mais se pretende tirar foto, assim, fora cavalo e cachorro? Nenhum. Parou. O Carioca, por exemplo? Por favor, vocês, por favor, parem de falar isso, que essas fotos não estão autorizadas. Na Galeria 4, gente, quem quiser, pode ir lá, acessar a Galeria 4 e ver as fotos da Lívia. Olha, tem a Galeria 1, 2 e a 3. A 4, vocês não abram, por favor. A 4 é proibida. A Galeria 4 é a seguinte. É a Galeria Boa, Marcos. Boa, uma salva de palmas, Lívia. Quem quer uma pagina, não. Pessoal do Rio. Bom, aproveitando o negócio, Mirasca, como o nome das fotos, eu queria saber onde é que foi a locação, onde é que você tirou as fotos. Foi em Olambra, numa fazenda de 106 anos, tinha a matriz lá da fazenda, um lugar muito bonito. Muito bem. Em Olambra. Na fazendinha. Na fazendinha. Boa, olha, já travou o site. Ah, lógico, né? Lívia, quando você vai tirar essas fotos, você fica completamente peladinha, assim? Não, não, ela fica de smoke. Ela põe um smoke e um cinto também. Isso, uma felicidade. Uma felicidade. E por cima, uma capa de chuva. Não, não tem capa de chuva, mas eu ando com uma capa. Eu fotografo, coloco a capa, vou pra outro lugar, coloco a capa de novo. Mas o fotógrafo não te vê nua, não? Não, jamais. Jamais, ela fica de blazer. Exatamente, o fotógrafo só vê ela de blazer. O fotógrafo vê, né? Isso, é uma besta, minha mãe. Não, ô, burrão, sua baleia gorda. Nossa senhora. Tô falando completamente nua. São fotos sensuais, carioca. É, burrão. Eu quero saber se você é uma escapada e tal, como é que rola, assim, se você se policia muito, na hora que caiar. Eu fico em cima, né? Mas... No cavalo. Sempre rola uma vazada, né? Boa. Bom, travou o site. Beleza. Então, agora não tem mais jeito de ver. Tem que esperar um pouquinho. Aí, ó, travou. Pera aí, rapaziada. Pera aí. Aliás, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Isso tá uma bicheira também. Isso tá uma coisa impressionante. Tá uma bicheira esse negócio. Será que tem alguém aqui pra... Esse vírgula também. Raposa! Travou, travou. Então, não há condições. Você aguarde pra... Também são fotos realmente... É. É. É uma coisa que... Que atormentam o ser humano. Eu vou fazer o seguinte. Raposão vai apanhar aí no vírgula. Se prepare. Eu vou tocar uma música, porque o pessoal tá muito excitado. Não, o pessoal ficou louco, Marcos. Também ali, velho amigo. Você quer atender uns dois ouvintes. Vocês ficaram loucos pelo cavalo. Fala sério. Aí, ó. Aí, ó. Não, não. Vamos atender uns dois, velho. Do que, Dola? É, ouvinte. Só pra... Só pra... Pra dar um gaizinho. Fazer uma pergunta pra Lívia e tal. Então tá. Alô. Alô. Ó, um já foi. Alô. Um. Alô. Um. Um atendi. Alô. Tudo bem? Tudo bem. Como é que vai? Ótimo. É fácil. Porta-lheira do Ceará. É isso aí. Ó. Vai lá, Ceará. Alô. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Vamos colaborar. Que sinto. Tá aqui, ó. Tá virando chefe. Chefe dos cornos. O que é isso, rapaz? Fala assim, não. Chefe dos boiolas. Dos cabeças achados. É isso aí. Do pessoal também. Boa. Isso aí. A mãe vai bem, né? Boa. Um abraço. Tchau, jovem 0800-711-109. Alô, quem fala? Alô, quem é? Olha que bonitinho a rapidez que tá. A cobrar. Não, não é chamada. É a cobrar. É a cobrar. Você viu que bonitinho? Mudou, até que enfim. Pegue a agulha. Alô? Alô. Quem é? Fala, mendigo. Quem fala? Tá falando do Bangun? Boa. Fala aí, alemão. Fala aí. Oi. Oi, a Lívia tá aqui. Abaixa o rádio, velho. Fala. Oi. Pode perguntar. Tudo bom? Oi. Maldito surdo, filha da mãe. Se mata, velho. Volta pra cela, rapaz. Ô, vagabundo. 0800-711-109. Deixa eu fazer assim. Já voltou. Atenção. Voltou agora. Boa. Já está funcionando, Marcos. Boa, milhaça. Boa. Então eu vou tocar uma música. Pra você descansar um pouquinho. Pra mim pra descansar. Vocês estão olhando, né? Lógico. Na calagem, né? Eu vou ver já. Deixa aí, meu. Vocês vão ver. Muito bem. Estamos de volta aqui para todo o Brasil. Esse é o programa Pânico. Mano é meu caro de lá. Foi um mecânico. 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 Muito bem. Japonês. Oi. Você... Você está aqui... Enlouquecido. Você para de me encoxar, japonês. Tá. Você para com isso, japa. É que tá armando. Isso. Manda pergunta aí, japa. Você que é um cara que... Você viu o ensaio? Abre o olho, japonês. Ô, porque tá bem aberto ali. Boa. Fotos proibidas em Lívia Andrade, só agora, para ouvintes do Pânico, www.jovempanfm.com.br. Isso vai te custar caro, Emílio. Tem a carne na preta. Não. Não fala assim. Isso vai te custar caro, Emílio. Não fala assim. Não fala assim. Não fala assim, pois... Posso fazer uma perguntinha? Ô, japonês, meu. Espera. É, tá tudo bom. Vamos caindo, meu. Lívia. Fala, japa. Quando é que você vai fazer aquela liquidação lá na tua loja para eu ir lá? Eu faço para você hoje. Boa. Na Kronik, você quer ir lá, japonês? Tá me entendendo bem? Tá, graças a Deus. Na situação em que nos encontramos, tá indo bem. Boa, boa. Qual que eu soube da Lívia, se ela tá solteirinha e tal? Não. Você tá namorando? Tô namorando. Não, acredito. Quem que você tá namorando? Meu namorado. Boa. Não, meu namorado. Mas quem que é teu namorado? Ah, vocês não conhecem. Não é artista. Não é artista. Não é artista. Ele é perueiro. Ela falou que é perueiro artista, é. É, perueiro da barra funda. Agora, é engraçado que ela usa um bambolê aqui no dedo e também tem uma aliança que é meio anel. É meu... Orenoiva. Orenoiva. Na oreba. Na orelha. Olha só. Boa. Orenoiva. Orenoiva. É. Ana oreba. Eu tenho certeza que se seu noivo olhar agora as fotos proibidas, vai acabar imediatamente o noivado. 0800-7169. Alô. 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 Quem fala? Aqui é o Fabão, de São Paulo. Quem é? Fabão. Sabão. Sabão. Isso. 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 Boa. Onde você mora? Que bairro de São Paulo? Itaim Paulista. Itaim Paulista. Sabão. Quebrada, quebrada. Quebrada. Lógico. Manda aí. Eu queria saber o seguinte. Quanto que a minha gatinha aí tem de caixa? Boa pergunta. De frente ou de trás? De frente ou de trás? Se você quiser vir. Vai. Que tamanho do contêiner? Bom, atrás, 105. Que que é? Porra. Você é possível? Na frente, 98. 95, 98. Caraca. Caraca. Amigo do céu. É louco, hein? Isso não é uma mulher, é uma mulherassa. Ah, você é louco. Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Já estou pirado aqui. É, você não viu nada. Você viu as fotos? Oi, eu gostaria de saber informações a respeito de divulgação de acordos entre bares e a rádio de estar, é, eu, a gente divulga vocês e vocês divulgam o bar. Você ligou, você está no ar agora. É, você está no programa Pânico. Exatamente. Você vê que você ligou num telefone certo. Meu, a telefonista me deu. A telefonista é meio fralda. Você pode mandar a caixa de breja pra nós, nós falamos do boteco mesmo. É, você manda pra gente. Se você mandar a caixa de uísque, a gente fala do boteco. Manda uma caixa de uísque caro. Isso, a gente fala do botequinho. Ah, caixa no mato. É. Tá bom, então. Obrigada, tchau. Aí você manda... Tchau, tchau. Tchau, desligou na cara, né? Quer fazer promoção do boteco dela, né? Oi. Alô, Jovem Pan. Aqui é o Zé Cueba. Um abraço. Jovem Pan. Zé Cueba. Alô? Oi. Oi, quem fala? É o Diogo. De onde? De Brasília. Ô, Diogo, tudo bem? Tudo bom. Você quer fazer uma pergunta aqui pra Lívia Andrade? Não, queria fazer pra Mariana. A Mariana não tá, né? Você tá surdo. Surdo é tua... Também, também é surdo. Alô? Alô, não é burro igual você. Alô? Jovem Pan. Alô. Quem fala? Rafael. Ô, Rafael, tudo bem? Tudo. Lívia Andrade aqui hoje no pânico. Ô, é difícil falar aí com vocês, hein? Tá vendo? Você tá falando... Onde você mora? Eu moro aqui na Oca. Na Moca, Gasparetti. Mora mal! Então, beleza. Eu só queria mandar um abraço aí pro pessoal. Faz a pergunta aí. Lívia Andrade ao vivo aqui hoje. Não. Ele não viu. Ela é das malandrinhas, né? Exatamente. Eu era. Eu era das malandrinhas. Ela fazia parte das malandrinhas. Que perigo. Exatamente. Qual o Sérgio? Sérgio Malandro. Sérgio Malandro desempregado também, Mariana. Foi pro saco. Foi pro saco. Indo na rua. Não, beleza, então. Tá bom? Falou. Uma pergunta aí pra vocês. Sim, Mar. Deixa eu perguntar uma coisa? Sim, claro, Mar. Aproveitando esse ensaio que você fez sensual, você pretende sair pela Dex de novo ou não? De novo? Pô, essas fotos aí que o Emílio já colocou já me comprometeu. Não, eu queria saber se tem algum cenário do teu sonho. Você queria tirar foto, algum lugar que você falasse. Não, eu queria ir lá fazer umas fotos. Não, nunca pensei em nada. Tipo, sei lá, Caribe, Grécia. Não. Nunca, nunca imaginou nada. Não. Legal. Estados Unidos. Alô. Quem fala? É o Alexandre. Alexandre de onde? São Leopoldo. São Leopoldo? São Leopoldo. Muito bem. Mande a pergunta. Rio Grande do Sul? Isso. Boa, beleza. Oi, é a primeira vez que eu tô participando. Faz tempo que eu tô tentando ligar e não consegui. Você é a última também. Hoje nós estamos aqui com... Fica quieto, Ceará. Hoje nós estamos aqui com a Lívia Andrade, que é a Vígula Girl, é a garota do Vígula desse mês. Que tá, olha, meu amigo. Uma grande pessoa, né? Uma grande pessoa. Uma caixa. Grande caixa e grande tufa. Exatamente. Meu Deus. Mulher é bicho feio, colega. Não passeio, né? Tá bom? Tá. Você quer fazer alguma pergunta pra ela? Eu gostaria de saber se ela vai, mais pra frente agora, vai fazer parte de algum grupo musical ou... Ou alguma coisa do gênero. Chega de grupo agora. Se ela tem alguns planos, assim, mais. Tenho. Eu tô gravando um CD aí pro final do ano e tão produzindo tudo, porque eu gosto muito de fazer show, né? Então é bem legal. E sozinha é muito mais fácil pra tudo. É show de dançar no palco, viu? Seu bachadinha. Bom, eu lembrei do carioca. Muito bem. Muito bem, então. Vai, São Leopoldo. Alô. 08171-109. Alô? 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 Quem fala? É o Márcio. Márcio de onde? De Gravataí, Porto Alegre. Gravataí! Muito bem. Pode fazer a pergunta. Estamos aqui hoje com ela, Lívia Andrade, a vírgula Guilherme. Boa. Pode falar. Eu gostaria de saber como é que ela teve essa ideia de começar a pousar. Avião. Eu não tive ideia, né? A partir do quê? Eu não tive ideia. Nunca pensei em pousar nua. Mas aí me convidaram, o cachê foi bom, aí eu pusei. Boa. Você não se prepara antes de ligar para uma rádio sem falar, vamos fazer uma pergunta legal. Se prepara. Todos se preparam. Vamos lá. Não sei se você percebeu que eles têm um preparativo. O cara faz um esboço em casa. Consegue ser pior. Nem esperava, né? É, então. Consegue ser pior que o nosso. Ele não viu as fotos proibidas, viu, Emílio? Atenção, atenção. Tá marcando. Atenção, atenção, bola. As fotos proibidas estão no site. Você entra, eu consegui, por intermédio de raposé. Boa, milhaça. Boa. É o ensaio 4, Zé Fofim. Você não pode ver. Não pode, Zé Fofim. É. É uma coisa... O que que foi? Diz que é pra abalar as estruturas, meu amigo. Cavalo. O que que é? Eu quero ver o cavalo. Olha o que ele tá ruim, velho. O que você tem, Zé? Ele tá atordoado, né? É o buquitel e remédio. O que que foi, Zé? Coitadinho. Nossa. O que é isso? Ele tá estragado. Ô, Zé. Ô, mendigo. Ele me deu com álcool. O remédio. Mas bebeu com álcool. Ô, mendigo. Leve ele pra casa, vai. Leve ele embora. Ele tá ruim, pô. Não dá risada, não. Não dá risada. E a Lívia? E a Lívia? Você já viu a Lívia? Eu já. Ela é paquita. Que paquita. Ó, ele tá completamente debilóide. A Lívia Andrade, malandrinha. Ex-malandrinha. É malandrinha? É, ex-malandrinha. Eu tiro a foto. Quer tirar foto? Quero. O que você tem, Zé? Eu tô com sono. Tá enrolando a língua? Nossa senhora. Ajuda o menino aí, vai mesmo. Pode tá caindo. Garotão. Não aguenta o tranco. O outro dá risada ainda. Isso aqui tá se transformando em manicô no judiciário, né? Freak show. Daqui a pouquinho vai entrar mulher barbá. Vai, homem elástico. Vai entrar homem cobra. Alô, gêmeo siamês. Alô, vem, pão. Boa tarde. Quem fala? É Flávio. Olá, Flávio. Tudo bem? Beleza pura. Fala, Flávio. De onde você mora? É BH. BH do Rio de Janeiro. Melhor cidade do Brasil. Isso, na sua opinião. Eu queria fazer uma pergunta pra ela. Manda. Ela colocou no ensaio fotográfico dela que a cor preferida dela é vermelho. E ela não tem nenhuma foto de vermelho. É, né? Mas acho que o cabelo já tá de bom tamanho, né? Senão ia parecer uma bombeira. Ah, com certeza. Mas eu gosto de vermelho. Você viu as fotos proibidas? Eu até sei lá, mas eu não vi nada assim proibido na Galeria 4, não. A do cavalo? Com certeza. Mas você olhou a do cavalo? Você olhou bem? Eu prestei mais atenção na moça do que no cavalo. Ah, tá vendo? Mas você viu a preta e branca? A do cavalo? Não, não é possível que você tenha visto. Você tá vendo mal, velho. Você tá vendo outra coisa. A do cavalo. Eu vou até acessar de novo. Você gostou das fotos? Adorei. Ah, um detalhe é que me impressionou mais a sua idade. Você só tem 19 anos. Só 19 anos. Você vê, amigão. Que loucura. Que loucura, é? Eu também acho. Você tem que idade. Quando eu tenho 19 anos... Eu, 29. 29 anos. Você tá um veinho já, né? Eu tô aposentando. Boa. Ah, é, né? Eu, quando eu tenho 19, não tinha mulher assim. Assim, olhando, você viu a buzan. Deus do céu. O que é isso? Que aí, Beg, mano? Que aí, Beg, viu? Você viu? Você viu? Ela deu uma incrementada ou é natural mesmo? Não, deu uma incrementada. E o cavalo? Na parte de cima, né? Bumbum é natural. Quantas livros? Eu adoro ruiva, né? É que você é bobão. Você é trouxa, é. Eu sou bobão e você, Bola. É um probocídio. É, sou um probocídio, é. Eu e a sua mãe. Falou, Tema. Tchau, tchau. Vai comer pão de queijo. Fala assim. Estamos aqui com a Vírgula Girl, a mulher que está parando o site do Vírgula. Está travando tudo. Alô? Toda a internet internacional. Está dando um pepino, velho. Alô? Alô? Estamos aqui com Lívia Andrade e ela que está com as fotos proibidas do cavalo. Do cavalo. É o Marco de Balneário Camboriú. Fala aí, Camboriú. Tudo tranquilo? Aliás, esse cavalo... Você viu, Camboriú, você viu as fotos da Lívia? Não, não tive a oportunidade de entrar no site pra ver as fotos ainda, mas com certeza agora eu vou acessar. Muito bem. Eu só queria fazer uma pergunta pra ela. Manda. Diz que tinha uma foto com o cavalo, né? É. No site. Tem. Quando ela aguentou o cheiro do cavalo? Não, mas é um cavalo. O cavalo custa 45 pontos. É 50, corrigindo agora. 50 mil reais, um manga larga. Nossa. Maravilhoso. Limpinho, cheirosinho. E eu quero saber quando ela vai vir aqui pra Balneário Camboriú. Nunca. Ah. Pagando bem, né? Isso. Vai te catar. Alô, Jovem Pan. Alô. É um manga larga. É. Mangalara paulista mineiro. Não sei, Marcos. Você entende de cavalo. Ele é carioca. Ele veio do Rio. Ah, muito bem. Eu estou nadando. Alô. Alô. Quem fala? Silvio de Florianópolis. Fala, Silvio. Beleza? Eu queria fazer uma pergunta pra Lívia. Manda. Ô, Lívia. Tudo bom? Ô, Lívia. Oi. Tudo bem, gatinha? Tudo jóia, gatinha. Eu queria saber quanto é que você cobra aí pra fazer um programinha. Eu não faço. Pergunta pra sua mãe já. Ô, Lívia. Ô, Lívia. Ô, Lívia. É o mesmo preço da véia. A véia. Só que a véia, cê pedia, a véia faz desconto. Ela não. Hemorródica. É, a véia faz por 50. Por favor, bora. Deumática. A maldita. Respeita a convidada, filha da mãe. Respeita a véia. A velha. A mãe. A enrugada. É 20 pila. Oi, eu Diogo de novo. Quem é? O Diogo. Diogo. De Brasília. Diogo de Brasília. Ah, o meu xórdia. Fala aí, Diogo. Fala, Belisca. Queria mandar um abraço pros meus colegas da 412, Camila, Jennifer e a minha chegada. 412, a cela. Boa. Tchau. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente volta. Acesse agora www.virgola.com.br. Você vai ver a Virgola Girl. Que beleza, hein? Nossa querida Lívia Andrade. Daqui a pouquinho a gente volta. Boa. 0800-711-109. Boa.